São José, Terror dos Demônios Queremos convidar você nesse quinto dia da novembro a rezar por todas aquelas pessoas que sofrem a opressão maligna que sentem-se tristes, muitas vezes com depressão com desejo de suicídio talvez você conheça jovens que se cortam que sentem uma agonia profunda no seu coração que sentem-se convidados a muitas vezes tirar sua própria vida Convido você a unir-se a nós nesse dia de tua intercessão de São José Ele que tudo pode, que Ele possa interceder por essas almas sofredoras Por isso convidamos você a rezar conosco José, filho de Davi Não temas receber em tua casa a Maria e a tua esposa pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo Ela dará a luz a um filho a quem porás o nome de Jesus Rogai por nós, nosso Pai São José para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos 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 Tchau, tchau.